Música Ô ô ô ô ô ô ô ô Marcelo Ferrari vereador 44 Ô ô ô ô ô ô ô ô ô É a voz da juventude que chegou 044 No dia 7 de outubro 44, 044 Vamos juntos, chegou a hora É o Ferrari, nesse eu vou votar Minha escolha é essa, sei o que eu quero Ver Hortolândia sempre prosperar Com o Marcelo, meu voto é certo 44, 044 Quem faz com merecer É quem batalha com medicação Compromisso com você Por mais trabalho e educação Marcelo Ferrari, vereador 44 É a volta da juventude que chegou 044 Vamos juntos, apoiando o Marcelo Ferrari 44, 044 Eu quero mais cultura, eu quero mais lazer Vamos fazer de Marcelo a nossa voz Marcelo Ferrari, vereador 44 É a voz da juventude que chegou 44, 044 44, 044 44, 044 44, 044 44, 044 44, 044 44, 044 44, 044 44, 044 44, 044 44, 044